É que de lícito a gente faz no quarto Sua roupa íntima espalhada pelo chão Há dois minutos eu falava que ia embora Em três minutos eu já deitou no meu colchão Depois de viver o prazer o disco muda Fica tão triste que era love essa canção E no final que era pra dizer eu te amo Fica arranhado no disco o coração Ela é a Elisabetixis, ela que eu chamo de insônia Ela que vê cicatrizes, ela me instiga e me toma Eu digo que ela é minha dona, ela me chama de cheque E ela se faz mandona, mas toda noite faz cheque De culto de prado sem nada, ela é perfeita obra-prima De glock igual em okunada, ela é bomba de Hiroshima Ela é bomba de Hiroshima, eu digo em todos sentidos Na cama ou quando se irrita, eu juro ela faz sentido isso Oh, como vou falar de amor? Como vou escrever canções? Se até o jardim tem uma flor Saturno tem Pandora e eu refrão Ela que faz pente liso Ela que faz pente liso Me prendeu servindo um chá Na cena ela que é o implícito Sua boca incita a beijar Brinca com meus sentimentos Me fala pra sentir bem menos A noite tem cheiro de Vênus Sua língua tem gosto de insana Sua cara tem imagem de santa Impura me vê, ela senta No game eu a chamo de Sansa Aperto o replay dessa cena Minha história é feito de sina Tão alto eu a vejo de cima Te protejo, me chama de cinto Fecho os olhos e ainda te sinto Oh, como vou falar de amor? Como vou escrever canções? Se até o jardim tem uma flor Saturno tem Pandora e eu refrão Como vou falar de amor? Como vou escrever canções? Se até o jardim tem sua flor Saturno tem Pandora e eu refrão Baby, I need you to love me Baby, don't leave me Baby, I need you to love me Baby, don't leave me Baby, I need you to love me Baby, I need you to love me